Boa tarde, galera! Hoje é sexta-feira, dia de aprender com diversão. Estamos no ar com mais um programa Se Educa em Ação para os Anos Iniciais. E hoje eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal. Bom, o último programa, eu falei que hoje nós estamos comemorando algo muito especial. O que será, hein? Sabe que dia é hoje? 5 de junho de 2020. Estamos comemorando o Dia Internacional do Meio Ambiente. E para comemorar, eu vou contar uma história muito interessante que tem a ver com esse tema. Então, olha só, presta atenção. Vou pegar o meu livro de história. Olha só que legal, galera! Espera, a Margarida Friorenta, da Fernanda Lopes de Almeida. Quem já ouviu, vai ouvir diferente. Quem não ouviu, vai contar para outra gente. Então, olha só, vou começar. Era uma vez uma margarida linda que estava no jardim. Um dia de manhã, bem cedinho, a Margarida lá toda, toda, chega à borboleta azul. Quando a borboleta azul, olha só, vou até pegar uma margarida aqui. Quando a borboleta azul olha para a Margarida, sabe como que ela está? Ela está assim, ó. Tremendo! A borboleta pergunta. Margarida, por que você está tremendo? Ai, frio, muito frio! A borboleta ficou com tanta dó da Margarida e resolveu chamar uma amiguinha dela para ajudar. Correu lá na casa da Ana Maria, que é uma garotinha muito esperta e inteligente, e contou tudo para a Ana Maria. Ana Maria teve uma grande ideia. Resolveu pedir um amigo dela, que é o cachorro moleque, para ir lá no jardim, pegar a borboleta e trazer para o seu quarto. Porque ali no quarto, ela ficaria protegida e não sentiria mais frio. Moleque fez isso. Pegou a Margarida e levou para o quarto da Ana Maria. E a Ana Maria viu que o moleque fez uma coisa muito legal e deu até um biscoitinho de presente para ele. Certo, hora de dormir. A Ana Maria deitou, colocou a Margarida do lado da sua cama e começou a cochilar. De repente, a Ana Maria ouviu outro barulhinho. O que é isso, Margarida? Por que você está tremendo? Frio, muito frio. Ainda com frio, Margarida. Hum, já sei. Tive uma ideia. A Ana Maria correu lá nos brinquedos dela, pegou uma bonequinha, tirou o casaco da bonequinha e colocou o casaco na Margarida. Agora sim a Margarida está aquecida e foi dormir. E ela estava começando a sonhar. De repente, mais outro barulhinho. Ai, que frio, frio, muito frio. Margarida, você ainda está com frio? Ai, muito frio, Ana Maria. A Ana Maria pensou, ah, já sei. A Ana Maria levantou, foi lá no quarto dela, pegou uma caixa cheia de brinquedos, tirou os brinquedos da caixa e resolveu colocar a Margarida dentro da caixa. Ela colocou a Margarida dentro da caixa e disse, agora sim você está aquecida. E Ana Maria começou a sonhar com os anjos. Mas, na verdade, quem estava sonhando com os anjos era somente Ana Maria. Porque a Margarida... Ui, ui, tremendo de frio. Ana Maria acordou, Margarida, ainda você está com frio? Ai, muito frio. Tremendo de frio. Hum, Ana Maria pensou, pensou. Ah, já sei. Olha só que ideia maravilhosa da Ana Maria. Margarida, fica aqui bem pertinho de mim. A Margarida ficou com frio. Sabe o que que a Ana Maria fez? Olha o que que ela fez, ela fez isso, ó. Ai, deu um beijo na Margarida. A Margarida parou de tremer. E elas foram dormir e tiveram uma noite maravilhosa de sonhos lindos. Ai, no outro dia, Ana Maria foi brincar lá no jardim. Sabe quem ela encontrou? A Borboleta Azul. E sabe o que ela falou para a Borboleta? Sabe, Borboleta, o frio da Margarida não era frio de casaco, não. A Borboleta disse, hum, agora eu entendi. E aí, o que vocês acharam da história? Boneco? Você está aqui, Boneco? Oi! Oi, boneco! Tudo bem? Tudo jóia. Você ouviu a história? Escutei, eu adorei! Boneco, o que a gente pode aprender com essa história da Margarida friorenta? Quero ver se você é esperto. Olha, pelo que eu entendi, é que com carinho, tudo se resolve. Isso mesmo, boneco! Boneco, você viu eu falando o que nós comemoramos hoje? Hum, deixa eu pensar, hum... Ah, boneco, está pensando demais. O Dia Internacional do Meio Ambiente. É! E isso, e a tia... Cadê o Matemágico? O Matemágico vai ensinar uma coisa muito legal para a gente com essa história. Matemágico, matemática com Margarida friorenta, Dia do Meio Ambiente, quero até ver. É com você, Matemágico. Claro, tia Carla, tem tudo, tem tudo a ver com matemática e também com ciências da natureza. As margaridas eram chamadas de flores compostas, eram da família das flores compostas. Porém, em 2003, essa família ampliou e entrou para a família da Asteraceae, que tem 50 mil espécies e 900 gêneros. E aí, dentro das espécies que a gente pode citar, tem os girassóis, tem as margaridas brancas, que ficam muito lindas no verão, e tem várias outras espécies. Mas aqui, agora, a gente vai para a matemática. Vamos comentar um pouquinho dos aspectos que tem na contagem das pétalas das nossas margaridas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma sequência de números a partir do número 1. Aqui, eu vou mostrar para vocês o número 1 e depois eu vou colocar abaixo o número 1 de novo e vou repetir o número 1 aqui. E agora, eu vou começar com o número 1 e vou fazer somas. Eu vou somar 1 mais 1 e vou encontrar 2. Ok? E depois eu vou terminar aqui com 1. Sempre começa e termina com 1. E aí, começa com 1 e aí soma 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E termina com 1. Olha que interessante nas diagonais o que acontece. Se eu fizer essa primeira diagonal, dá 1. Se eu fizer essa segunda diagonal, dá 1 também. E essa terceira diagonal, 1 mais 1 é 2. E a quarta diagonal, 2 mais 1 é 3. O que está acontecendo aqui? 1, 1, 2, 3. O que será que está acontecendo? Tem essa sequência? Eu vou pegar o primeiro número e o segundo número e vou somar. 1 mais 1, dá 2. E agora, eu vou pegar 2 mais 1, dá 3. E eu vou pegar o 2 e o 3 e vou somar e dá 5. E vou pegar o 3 e o 5 e vou somar e dá 8. E vou pegar o 8 e o 5 e somar e dá 13. E pegar o 13 com 8 e dá 21. E pegar o 21 com 10, dá 31. Com 3, dá 34. Que números são esses, matemágico? 21 mais 34, eu vou encontrar 55 aqui. E depois, se eu somar 34 com 55, dá 89. E essa sequência continua infinita. Nossa, e a gente começou com os números em forma de triângulo. E depois, a gente conseguiu, a partir das diagonais, uma outra sequência somando números. Que coisa estranha. Onde a matemática está aí? Essa primeira sequência é conhecida como o triângulo de Pascal. É. E o que esse Pascal fez? Ele descobriu relações que estão na natureza. Existem muitas relações na natureza, de probabilidade, de estatística. E não somente esses tipos de relações, mas também as relações entre as pétalas, as flores, seguem uma sequência que nós fizemos aqui, que é chamada de Fibonacci. Em homenagem ao matemático italiano Leonardo de Pisa. E aqui, galerinha, olha que interessante. Nós vamos descobrir que tem os números 8, o número 13, o número 21, o número 34, 55, 89, que são contagens das pétalas das margaridas. Elas apresentam esses números. Quando você vai contar as pétalas das margaridas, tem essas contagens. Agora eu vou passar a vez para a professora Sildes, que vai falar um pouquinho mais sobre o meio ambiente e como a gente pode fazer arte com isso. Adorei a mágica! Oi, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um cachepô. ele é de origem francesa, que significa esconder o vaso, que no caso, né, o vaso é colocado aqui dentro. E nós vamos fazer esse lindo gatinho aqui, tá? Certo? Então vamos lá. Eu vou precisar de uma garrafa PET. Lembrando que todos os materiais reciclados têm que ser muito bem limpos, porque senão a gente acaba pegando outras doenças, certo? Eu vou pegar a limitação dessa garrafa PET, fazer uma orelhinha, e aqui em cima, outros. É nesse espaço que eu vou cortar. Hoje vai precisar da mamãe, da ajuda da família, tá? Então eu cortei aqui para já estar iniciando, e aí a gente vai estar cortando assim. Dessa garrafa PET, que é o dia mundial do meio ambiente, a gente está retirando ali, o que, gente? Essas garrafas que poderiam estar poluindo, né, o ambiente. Então nós estamos retirando. E aqui, eu vou estar fazendo um brinquedinho muito famoso chamado biloque. Então a gente não desperdiçou nada, certo? Aqui o biloque, eu pego a tampinha, e amarro aqui. Nessa ponte. Certo? E aí ficou um brinquedo bacana e de sucato. O objetivo é acertar aqui. Esse daqui eu vou pintar com tinta, só que tem que ser com a tinta, com a buchinha, porque se não, com o pincel, não dá certo, tá? Eu pego a buchinha, e vou dando batidinhas, ó. Para poder esconder todo o reciclado, a garrafa PET e tudo mais, certo? Após pintar ela toda, que eu já tenho aqui um adiantado, a gente espera secar. E aí a gente faz furinhos aqui embaixo. Por quê? Porque a água tem que correr, né? Então a gente tem que fazer os furinhos. E aí agora, eu vou fazer o rostinho. Ah, professora, eu não sei fazer esses rostinhos. Compra então os óleos móveis, que eles são bem baratinhos, e é fácil de você estar fazendo, certo? Você pode colar aqui, e colar aqui e fazer. O rostinho é bem simples, você pode fazer do jeito que você quiser, ó. Eu vou fazer ele assim, ó. Como se fossem duas luas, tá vendo? E faço os cílios, ó. E aqui, ó, é um triângulo, ó. Que eu pinto dentro. Que é o gatinho, né? E faço os bigodinhos. Mas você pode usar a criatividade, fazer como você preferir, tá? E os biloqueiros, você também pode decorar como você quiser. Com EVA, como quiser, tá? Essa é a nossa arte de hoje. Quero ver essa galera aqui. E se quiser também, pode plantar dentro do vazinho, com essas sementes. Pessoal, agora eu tenho uma novidade pra vocês. No próximo bloco, vai ter uma super, mega surpresa. Vocês não percam, porque vai ser muito legal, tá? E aí a gente vai estar dando continuidade nessa questão do meio ambiente, que é o dia mundial do meio ambiente. Onde o homem tem que ter a consciência de que nós necessitamos do nosso planeta pra sobrevivência. E isso é muito importante pras futuras gerações que vão estar com a gente, né? Com certeza. Então, vocês aguardem. A surpresa vai ser top do próximo bloco. E a gente vai ficar por aqui com a aula. E eu desejo, assim, um final trilegal, como dizem os gaúchos, pra todos os alunos que estão aqui nos assistindo nesse momento e os adultos também. Beijo!